E está presente o Boi Vermelho da Sona Oeste, Brilha Filho Bintenho! Começa agora o desfile da Unidos de Padre Miguel. Hora da ficha técnica para você que acompanha a transmissão da série Ouro na tela da Band. Unidos de Padre Miguel já na passarela do samba. Presidente, Lenilson Leal. Vice-presidente, William Baracho. Direção de Carnaval, Cícero Costa e Lara Mara. Direção de Harmonia. Marcelo Marques. Carnavalesco. Edson Pereira e Lucas Milado. Interprete. Bruno Ribas. Primeiro casal de Mestre Sala e Forta Bandeira. Vinícius Antunes e Jéssica Ferreira. Mestre de Bateria, Dinho Lima. E a rainha da bateria que a gente vai falar pra você, a Thalita, já já. Porque o enredo é o redentor do sertão. Mestre de Bateria, Dinho Lima. 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 E a quarta-feira, que os santos digam amém. Seu voz, seu voz, seu voz vermelho, o milagreiro vem. E a raios milagres, pra virar vincente, de toda maneira. E a quarta-feira, que os santos digam amém. O sismo, o sismo, o bravo quer o seu destino. Ao treinar ser o teu venido. Coração de Frente, a anunciação do Deus do Menino, é o que você acompanha agora na tela. O sismo, a anunciação do Deus do Menino, é o que você acompanha agora na tela. Coração de Frente, a anunciação do Deus do Menino, é o que você acompanha agora na tela. Coração de Frente, a anunciação do Deus do Menino, é o que você acompanha agora na tela. Coração de Frente, a anunciação do Deus do Menino, é o que você acompanha agora na tela. Coração de Frente, a anunciação do Deus do Menino, é o que você acompanha agora na tela. Coração de Frente, a anunciação do Deus do Menino, é o que você acompanha agora na tela. Coração de Frente, a anunciação do Deus do Menino, é o que você acompanha agora na tela. Coração de Frente, a anunciação do Deus do Menino, é o que você acompanha agora na tela. Coração de Frente, a anunciação do Menino, é o que você acompanha agora na tela. Coração de Frente, a anunciação do Menino, é o que você acompanha agora na tela. Coração de Frente, a anunciação do Menino, é o que você acompanha agora na tela. Coração de Frente, a anunciação do Menino, é o que você acompanha agora na tela. sexta-feira e ação rica do sábado, que é o lindo Padre Miguel, que vem com um desfile muito luxuoso para brigar, para ir tentar voltar ao grupo especial, porque muita gente acha que se ela subir, ela vai estrear na elite do carnaval, mas ela já esteve no topo em 1972, ela desfilou entre as grandes. E tá chegando, tá chegando, depois da segunda ala, temos as baianas. Visões de Cícero, a segunda ala da escola, já pra você na tela da Band, porque desde pequenininho, ele já mostrava esses dois considerados sobrenaturais. E olha elas aí, meu mundo! Olha que baianas lindas, rodando como mão do figurino. Elas estão em fileira de cinco, ou seja, cada fileira tem cinco baianas. É uma metodologia tradicional que as escolas do grupo especial utilizam. Mãe das Dores, a baiana mais antiga, mais velha, ela é a Joelma, tem 73 anos, a mais novinha é a Milene, 36 anos. Essa ala que representa a capela de Nossa Senhora das Dores. Olha, vocês devem estar percebendo que o meu companheiro aqui nessa transmissão tá um pouquinho sumido. Será que ele tá por aí? Cadê você, JP? Ah, olha eu aqui! Muito bem acompanhado com a nossa, a gatinha Meirelles. Vai, gatinha! Agita o foco! Vamos embora, que é o PM, tá pervendo, JP! Cadê Padre Miguel? Cadê Vila Vila Vila? Olha essa energia! Eu quero saber o seguinte, na quarta-feira os anjos vão dizer amém ou não? Com certeza! O milagre! Os anjos já disseram amém! Bateu tanto na travia agora! Foi? Bateu tanto na travia agora! Agora é campeão, não tem jeito! Agora vamos! Vai, gatinha, vai! E a cerveja tá aqui pra ver o suor esse título, que segundo eles, vem pra UPM! A UPM vai levar esse ano! Vai ganhar! Nota quanto? Dois é zero! Zero não, é dez! Nota dez! E nota dez também, né, gatinha? Pra esse clima gostoso aqui! Ô, Érico, mostra essa energia da UPM! Thaís, é com essa energia que eu devolvo pra você! Tá gostoso, tá bonito, tá levantando a arquibancada! Vai lá, Thaís! E a gente vê aí no vídeo agora o Abrialas, da gremiação! Esse Abrialas, ele é impressionante porque ele tem aproximadamente, porque eu não tenho certeza agora, dezenove esculturas! É, quando a gente contabiliza isso financeiramente, é uma escola, como diz o Aydanon, sou rica! Porque cada escultura custa mais ou menos oito, dez, as grandes... São 39, gravou! Nossa, tô bem na conta, hein! E JP foi atrás do pastel, hein, Thaís? Você achou o quê? Quero ver se vai trazer pra gente, hein! Tô aqui nessa expectativa também! Como diz o povo do samba, estamos no aguardo! Olha, tem uma curiosidade que o carnavalesco falou pra gente sobre esse Abrialas, porque o Padre Cícero estaria deitado, ele estaria marcando no sonho pra cumprir a sua missão, por isso, deitado nessa posição! Comissão de frente, destaque mais uma vez aqui na tela, vamos acompanhar na íntegra! Vindo pra sua terceira nota, que já passaram duas, agora temos a terceira avaliação dos jogadores, por um total de quatro na passarela do samba! Onde o povo é cheio de seu cristianos, quando a Nossa Santa Maria em sangue se derramou, chegou! O agrador na coroeste, traz o bloco do nordeste, e vem o canto popular! Eu, Maria, da fronteira de dois, vou mudar os sabores, Os autores desse carnaval, o Edson Pereira, que já está há muitos anos na unidade do Padre Miguel, ele também é carnavalesco, um salgueiro. Ele divide a UPM, a bolha do carnaval chama o nisso de Padre Miguel, ele divide a UPM com escolas do grupo especial. Ele já teve na Vila Isabel, ele é autor do enredo sobre Martim da Vila em 2022 e está no segundo ano no salgueiro. Ele é que faz no salgueiro, ele é o autor do enredo mais politizado do ano, chamado Utukara, sobre o genocídio e a nomame e a defesa dos povos indígenas. Uma curiosidade sobre essa alegoria que participa da comissão de frente, que é parte desse cenário da comissão de frente, foi trazida pelo coreógrafo David Lima. Ele ganhou uma imagem do Padre Cícero e ele carrega para todos os lados, ele vai no ensaio, ele vai fazer prova de roupa, ele leva. E essa imagem está aí, está escondidinha ali dentro dessa alegoria. Ele colocou na mão, já tirou, está na mão? Ah, boa. Aliás, falei do Edson Pereira, no carnaval da UPM, ele assina junto com o Lucas Bilato, que nos recebeu também lá no barracão da UPM. Jovem e incompetente carnavaleiro. Mais um, né? Nossa lista de talentos emergentes da série Ouro só aumenta. O rei de moda do oeste, é o canto do barracão. 27 anos, o Lucas Bilato. E fez o canto, o povo é com valer, derrubaria, nas canteias de amores, como nariz de sabores. E fez o canto, o Lucas Bilato. E agora, em frente ao terceiro módulo de julgamento, começamos a ver a apresentação completa do primeiro casal de mestre Sali Porta Bandeira da UPM. Jéssica Dias, na tela. Jéssica Dias, na tela. Jéssica Dias, na tela. Música Jéssica que leva seu pavilhão para uma igreja católica para receber a bênção de um padre antes. Música Mais um casal que opta por uma coreografia bem marcada nas linhas centrais, né? Pensa um pouco no espaço cênico, mas para uma bonita apresentação. Música Música E a gente vê agora a bateria. Dá o pé em frente ao quadro do duplo de julgamento. Música JB, cadê você? Tá aprontando por onde? Música 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 E Lucas Milato e Edson Pereira se inspiraram nas visões das pessoas sobre o Padre Cícero. Então não tem aqui nesse desfile uma fiel, não é fiel a biografia do Padre Cícero, é baseado nas visões dos populares. Só trazendo aqui os autores do Samba Enredo, Cabeça do Ajax, Cláudio Russo, Lico Monteiro, Miguel Divo, Orlando Ambrósio, Richard Valença, Thiago Baez e Valdir Correia. Fala aí, Danô. Bom, primeiro dizer que o Cláudio Russo, você citou aí, Thaís, assina mais ou menos uns 15 sambas esse ano em todas as divisões do Carnaval. Uma loucura, o homem é uma usina de fazer samba. A UPM está fazendo um desfile que tem uma característica que a torcida adora ouvir. É um desfile muito difícil de tirar ponto. Ela está muito redonda, muito bem administrada na avenida. É bem complicado de tirar ponto da UPM. E ela também navega, surfa, pelo menos sendo, na moda Nordeste no Carnaval, né? O enredo do Padre Cícero, um enredo nordestino com várias referências, né? Muito claras ao Nordeste. O samba com momentos, uma pegada de forró, né? Exatamente do estilo que deu o título à Imperatriz do Pondinense no passado do Grupo Especial. E esse molho de forró que a UPM está fazendo tão bem. E a gente segue mergulhando nas alas, contando um pouco pra você sobre esse desfile agora. É uma ala importante porque são três fantasias. São três fantasias em uma ala. Os Cavaleiros do Apocalipse e do Sertão. A Peste, a Fome e a Morte. E agora a gente começa aqui ao fundo a segunda alegoria, Apocalipse do Sertão. Ainda na questão da influência nordestina, a gente percebe um destaque na sanfona, na excepção do samba. Exatamente como fez a Imperatriz no passado. E essa alegoria tem um traço muito interessante. Por quê? Ela tem uma escultura, uma aranha na frente. Na lateral do carro, ela tem dois loucos, né? Isso a gente chama, no nosso linguajar de carnaval, tá espelhado. Tem as mesmas esculturas dos dois lados da alegoria. Então, quando passa pelo setor aqui, em frente a gente, em frente ao nosso estúdio Band, a gente tem dois módulos de julgamento, que ficam do lado esquerdo do sambódromo. O módulo 3 e o módulo 4 ficam do lado direito. Ou seja, os julgadores vão ver lateralmente e eles enxergam a mesma alegoria dos dois lados. Porque o julgador, ele julga de lado e não de frente. Isso é uma característica muito utilizada e meio, praticamente criada pelo Paulo Barros. Ele que usa muito essa técnica do carnaval. E você pode dar sua nota. Agora, o QR Gold está na tela. É só apontar o seu celular e dar a sua nota para a Unidos de Padre Miguel. Tá gostando? Participa também usando a hashtag Série Olo na Band. 35 minutos de desfile até agora. E a gente vai mostrando tudo pra você. Chegou! 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 O redentor da soloeste Traz o tanto do nordeste E vem o tanto popular Tem Rua Maria Nas chancelinhas e das cores Com o cara de sabores Pra vitória alcançar Eu vou, eu vou, eu vou vermelho O milagreiro vem, traz um milagre, dá milagre, vem de toda maneira, na quarta-feira, que os anjos digam amém. Meu oi, meu oi, meu oi vermelho, o milagreiro vem, traz um milagre, dá milagre, vem de toda maneira, na quarta-feira, que os anjos digam amém. Agora a gente segue pra conversar com ela, a rainha aqui da avenida, a nossa. A rainha Yasmin Bachur, conta um pouquinho pra gente com quem você tá. Thaís, um dia eu chego lá, hein? Aqui do meu lado tá a Thalita Zampiroli, rainha de bateria, né? Que não só desfila aqui no Rio de Janeiro, mas também no Espírito Santo, né, Thalita? Como é que você faz pra aguentar essa batida? No Espírito Santo não mais, só agora no Rio de Janeiro. A batida é intensa, mas é o que me fortifica, eu amo o carnaval. Então, com todo o trabalho, todo o esforço que eu faço é gratificante pra minha vida. Thalita, e sua fantasia? Fala pra gente o que é que ela representa. Ela representa a paz do sertão, com muito brilho, com muito glamour, que a Unidos de Padre Miguel merece. Merece todo esse brilho, todo esse glamour. Bom, a expectativa, né, é que assim, a escola pede, né, e reza pra que Padre Cicero traga de volta esse milagre de voltar pro grupo especial. O que você acha depois do desfile de hoje? Eu acho que na quarta-feira, os anjos vão dizer amém, e a nossa escola vai pro grupo especial. O Líder de Padre Miguel sempre tem fazendo desfiles espetaculosos, muito grandes, e merece sim estar no grupo especial. Obrigada, Thalita. Parabéns pelo desfile, tá? Thaís, enquanto isso, a bateria segue aqui no segundo recuo. A gente vai mostrar pra vocês aí um pouquinho do sobe-som. Olha só, todo mundo aqui. É uma espetacão! A gente vai mostrar pra vocês aí um pouquinho do sobe-som. O Líder de Padre Miguel sempre tem um pouquinho do sobe-som. Administrando bem o desfile, bem o tempo, Bruno, o que você pode trazer pra gente de percepção aos 38 minutos? Uma escola muito organizada, como o Aido me disse. Tá desfilando, não tem como despontuar. A escola tá muito bem, isso é muito bom, a gente fica muito feliz e vê um desfile tão bem realizado, tão organizado, e ao mesmo tempo, a comunidade cantando, se divertindo, que é o principal. E é importante falar também, né, Rafaela, porque quando a gente tava aqui conversando, você falou, a escola, ela foi crescendo, né? Ela foi... você fala de construir o chão, é aquela passada após passada. E foi isso que você viu? E agora a gente tá vendo aí o segundo casal, o Emerson Faustino e a Joana Falcão. Eles dançam juntos, gente, é 16 anos. E é engraçado que o segundo casal é mais livre, ele não tem que se apresentar pra jurada. Então eles brincam na avenida e vêm dançando durante todos os setores. Vamos lá, Rafa. É, Thaís, a escola começou ganhando a avenida ali um pouco timidamente, mas logo a UPM vermelhou a Zabucaíra. E a escola tá potente, tá grandiosa, um espetáculo ao mostrar essa devoção do Nordeste. Os carnavalescos se apoiaram em relatos das pessoas pra construir esse enredo, alguns relatos fantásticos. E fantástico está o desfile da UPM. Aula 17, a cura vem da fé. O país, esse é o samba da UPM com essa De Toda Maneira na quarta-feira. Agora. Exatamente esse refrão me lembra, vocês vão lembrar também, o samba exaltação da Unidos da Tijuca, que é um samba que fala, o dia vai chegar, que é o dia da vitória, o dia do tipo, porque a Tijuca foi campeã em 1933. E aí ela ficou tentando, tentando, tentando ser campeã e só foi de novo em 2010. Mas o samba exaltação ficou, e é um lindo samba exaltação das escolas do Samba do Rio. Agora a gente mergulha na ala As Candeias da Alma, falando que todo dia 2 de fevereiro, o Juazeiro sublimina, são milhares de romeiros, fazendo uma procissão de velas e não paridas, em homenagem a ela, Nossa Senhora das Candeias. Samba exaltação das escolas do Samba do Rio. Samba exaltação das escolas do Samba do Rio. 40 e 1, quase 42 minutos de desfile por aqui, na Marquês do Sapucaí. E você vem acompanhando, ala-ala, todas as informações dessa apresentação da Corridos de Padre Miguel, de malas prontas para o céu. O Aida não falava da repressão bem-redo, da UPM, do refrão forte. Esse samba foi um dos mais tocados nas plataformas de stream da série O. O terceiro carro, retentou o sertão e o padre Ciclo, lá no alto, com asas, que é a concepção do carnavalesco. É exatamente o que ele estaria olhando, lá no alto, para a comunidade da Vila Vintém, buscando ali esse ouro, como disse o Aida, desse desfile que já chega aos 43. E depois de muitos anos, a identidade visual da escola retorna ao desfile nessa terceira alegoria. A UPM tem um misto de resultados questionáveis, resultados suspeitos contra ela, com também falta de sorte, destino mesmo. Como em 2017, no incrível desfile sobre o Sain, em que o acidente com a porta da Vila Jéssica, isso que eu já contei aqui, impediu a vitória da escola. Sim, ela tem essa fama, tanto que esse refrão que a gente está ouvindo de novo, esse ótimo refrão, faz referência a essa questão de que a volta da UPM à ilícita do carnaval será o milagre da quarta-feira. Por conta dessa angústia dela que subiu. Na Rádio Corredor de Português também, na Rádio Corredor da Série Ouro, todo mundo dá como certo que chegou a hora da UPM, mas o carnaval é na avenida, né? Então, assim, tem que ver as outras escolas que ainda faltam. Saem algumas escolas excelentes que passaram, especialmente hoje. Estou aqui todo orgulhoso que eu disse que a Copia sai de hoje, eu acho que sai. Cada vez que eu estou mais convencido disso. E a UPM é muito candidata, mais uma vez. É um desfile redondo, né, Ayrton? Aquele desfile difícil de tirar ponto. Exatamente. Sabe, assim, porque não teve várias escolas erradas, por exemplo, na evolução, né? Tivemos um buraco. Mas não teve, não teve. A gente foi uma sala de análise. A bateria saiu do boxe, agora tem 45 minutos, quer dizer, tem 10 minutos aí pro fim do desfile, sem susto. Você sabe melhor do que ninguém essa história. A J.P. acompanhou todo esse processo. A J.P. 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 Seis minutos aí, deixa eu ouvir a Clara Nery. Agora, deixa eu te ouvir, Clara, com quem que você tá ao vivo, chega mais? O Gatapento com a Vânia, que é diretora das Baianas, ela tá aqui, ó, com o lencinho dela, porque ela já chorou a dessa, tá emocionada, né, Vânia? Muito, muito emocionada, muito emocionada. É o meu primeiro ano dirigindo as Baianas. Olha, tô muito feliz, confiante demais. Fizemos um belo desfile, tenho certeza. E vamos pro tudo, e esse ano, se Deus quiser, o Padinho Cício vai nos abençoar, e o campeonato vai lá pra nossa comunidade. Aí, Vila Vité, esse ano, se Deus quiser, o Padinho Cício também é nosso. É isso, ó, mãe, você já chorou, já rezou, tava aqui rezando, que eu vi, tava com uma imagem muito bonita. Obrigado, gente, obrigado. É muita emoção, é muito amor por esse pavilhão, muito amor pela minha comunidade. É amor demais. É isso, pessoal, por aqui tá emocionado, J.P. A J.P. Ah, tão emocionando todo mundo, tá, J.P., tão emocionando todo mundo na matéria. E o Bruno fala isso, e ele destaca, porque é um alívio, né, um trabalho árduo de um ano inteiro, então esse final é pra descarregar, é pra tirar um pitano das costas, Bruno? Pois é, a gente fala lá, e o Dano também fala muito disso, a gente comenta que isso é o início do processo. Quando ela chega lá na cabeceira da pista e começa seu time, tá se observando o processo de um ano inteiro de trabalho. Agora, chegando na dispersão, vamos aguardar as notas, mas agora já começa a se pensar no Carnaval de 2025. Tem muita gremiação, inclusive, a Unidos de Vila Isabel anunciou essa semana a contratação de todo o time pro próximo Carnaval, antes mesmo. A renovação, a renovação, né? A renovação, a renovação, é. A contratação, renovando todo o time pro próximo Carnaval. Já agora. Nossa. Quem também já está chamando agora, de novo, é a nossa Clara Nery. Vamos lá, Clarinha, contigo ao vivo. Pois é, já está a pé, porque olha, Bruno Chateaubriand estava falando muito do segundo casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. E eu estou aqui com eles, Jemerson e Joana. Joana, queria que você falasse um pouquinho a fantasia de vocês de papelinho. Muito obrigada. Nós estamos representando, né, a fé do povo nordestino, que é um povo de fé, que acredita muito na sua crença, que é devoto aos santos, padre Cícero. Nós estamos representando essa fé. E, Jemerson, segundo o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, pode brincar mais na avenida e vocês estavam brincando bastante. É sempre bom, né? É um trabalho de um ano inteiro, com muito suor, com muita garra, mas tudo motivado pra que a gente possa chegar na quarta-feira, os anjos, e possa dizer amém com a nossa vitória da União do Padre Miguel. Vamos? É isso, é isso. Eu volto com você, JP, Thaís. Valeu, Clara. Obrigada aí pelas informações. É emocionante ou biel, não é, Bruno? Pois é, é muito bacana porque a gente acaba, a gente fica repetitivo aqui, né? A gente fala é o fim de um processo, é o início de um processo. Enfim, a emoção quando se chega na dispersão. E a gente acaba de ouvir esse relato do segundo casal da União do Padre Miguel, que fez um desfile redondo. aí, Dano, a sua impressão sobre o enredo, o trabalho do Lucas Pilato, estreante na Unidos de Padre Miguel, na UPM. Ele é jovem, né? Adquiriu experiência como assistente, desenhista e projetista em várias agremiações antes de assumir como carnavalismo. Diga lá. Ele assina o carnaval junto com o Edson Pereira, que também é carnavalista do Salgueiro, né? O Lucas, que tem muita segurança dessa construção, né? Um enredo que surfa a moda nordestina do carnaval, né? Que deu o título à Imperatriz do Grupo Especial ano passado, com a história de um delírio, né? Sobre Lampião e Maria Bonita, do Leandro Vieira. E a UPM faz um desfile muito difícil de tirar ponto, um desfile muito redondo. Foi, na verdade, um desfile com menos erros da Série Ouro em 2024. Olha, sarrafo altíssimo. Sim, especialmente na segunda. Na segunda-feira, não, na Série Especial. Especialmente no sábado. É. E que foram desfiles de muito alto nível. A gente tá dentro em cima da hora que a gente só elogia. Pode reparar. Verdade. E aí o seguinte. Desde a Serena. Ah, a Serena também, exatamente. Marcar em cima da hora, virou, né? A gente... Vamos trazer aqui, então, Aitor. Ó, primeiro o Serena, em cima da hora, arranca o engenho de dentro, união da ilha. Agora acaba de passar, unidos de Padre Miguel. Vai lá. E tem uma questão que eu acho que não influencia o julgamento. Mas houve muitas reclamações e de gente gabaritada, do lugar de fala, pra reclamar, do som dessa bocada. É uma coisa que talvez a gente tenha até que apurar isso melhor pra explicar pros nossos espectadores. É. O som falhou em vários lugares dessa bocada aí durante o desfile de Padre Miguel. Setor 6, setor 10, várias pessoas reclamando que você não ouvia direito a bateria, não ouvia direito o canto. Então, assim... Mas a escola não se afetou por isso. Porque o som dessa coisa aí é importante também pro desfile da escola. Porque as pessoas estão a se ouvir. Harmonia. Pro som continuar uniforme. Pra não atravessar na nossa linguagem, né? Que é o crime hediondo. Que é o crime hediondo que o Aida não fala a tempo. Da longa lista de crimes hediondos do Carnaval. E eu queria chamar a atenção também pro momento mágico que vive o bairro de Padre Miguel. É um pequeno bairro da Zona Oeste, muito menor que Bangu, que Realengo, que Campo Grande, que Santa Cruz. E Padre Miguel vive um momento mágico. Com o Unido de Padre Miguel fazendo esse desfile aqui, candidatíssimo ao título da Série Ouro. E a Bocidade, uma febre do Caju, né? Que só se fala disso, do Caju da Bocidade, o samba que é um hit. Então, assim, Padre Miguel vivendo um momento mágico com a sua escola verde-branco e a sua escola vermelho-branco. E agora a gente vai acompanhando os melhores momentos aí do desfile da Unidos de Padre Miguel. Também carinhosamente chamada de UPM. Quero a sua consideração, por favor, Rafaela Bastos. O que a gente vem comentando, né? Ao longo desse desfile. A escola veio redonda, cantando, com aquele chão da Vila Vintém, vibrando esse enredo. E dentro desse processo de desenvolvimento, desse Carnaval, ensaios, aconteceram muitas histórias simbólicas também associadas a esse enredo. Como o coreógrafo da Comissão de Frente, Diego Lima, tendo a imagem do Padrinho Cícero. Tem a Jaque. Davi trazendo isso muito bem. Davi, verdade. A Jaque, que é presidente da Ala das Crianças, é devota de Padre Cícero. Então, também tem muitas coisas que trazem sentido a esse desfile. E talvez por isso também a comunidade venha com tanta garra, tanta crença nesse campeonato. Vamos chamar agora o nosso Bruno Chacodian aqui ao meu lado. Estou te chamando a atenção porque eu quero saber como foi o primeiro casal do mestre de sala e porta-bombeira na sua opinião. Gente, olha, o Vinícius e a Jéssica, eles dançam juntos há 11 anos. Eles têm um padrão hoje de dança de grupo especial, né? São lindos, dançando. A diretora está pedindo aqui para te passar, porque encerrou e eu já tinha falado do casal. Boa, não tem problema. É que eu quero sempre ouvir a sua opinião como especialista, né? Aliás, eu adorei o seu livro, hein? Olha essa imagem aqui, aérea, inclusive. Essa imagem você só acompanha aqui na tela da Band. É uma imagem exclusiva, uma câmera. E a gente vai passeando nessa maquês de sapuca aí. Diga lá, pode falar. A gente já vai trazer mais informações, porque já já vai vir aí a única escola da Zona Sul, a São Clemente. Antes disso, segura aí Bruno, segura aí Rafa, segura aí Aida. Não tem um recado da Pâmela para você.